Então é hora de atualizar vocês aqui das obras do Beto Carreiro World que agora estão chegando ali quase no final, principalmente na área da Nerf, né Fagner? Sim, a gente tem um vídeo aqui recente que a gente fez sobre as obras, as mudanças que estão acontecendo lá no parque e nesse aqui é a atualização. É a atualização, então vamos lá. E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal RapFan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo o que envolve o Cineverse. Então já se inscreve aí no nosso canal, falta pouquinho para a gente chegar a 200 mil inscritos, dá essa força para a gente. E gente, apoia a gente assim, se inscrevendo, curtindo, compartilhando o vídeo, falando do nosso canal que vocês ajudam bastante, além de poder se tornar um membro também. Exatamente, aí você se torna um patrocinador aqui do nosso canal, aparece seu nome no final do vídeo e tem outros benefícios legais. É só clicar em seja membro, tem todas as informações. Se você é novo por aqui e não deve acompanhar o canal com tanta frequência assim, Roberto Carreiro vem passando por mudanças aí, praticamente reconstruindo o parque já tem um bom tempo, né? Já, desde 2018 ali mais ou menos, que eles sempre, na verdade, eles se reformaram, só que depois da área de Hot Wheels, eles atingiram um novo patamar em tematização, experiência, então eles resolveram trazer isso para o parque todo, né? É o que a gente está vendo acontecer. E aí, ano passado, eles abriram a Cowboyland, que era, na verdade, uma retomada um pouco desse tema de velho oeste lá dentro do parque, mas de uma maneira diferente, né? Isso, ele surgia com uma nova identidade visual, vários elementos ali pela área também, desde os postes ao piso, sem falar na atração, que é uma baita de uma atração, veio de fora também, da empresa italiana chamada de Zamperla. Isso, a gente está falando aqui do Rebuliço, que é o primeiro Air Race do Brasil, é o segundo no mundo que tem a maior capacidade de 32 pessoas, claro que assim, já existe aos montes dessa atração no mundo todo, é uma atração de muito sucesso da Zamperla, mas o primeiro que tinha essa capacidade de 32 pessoas, fica aqui no lado, entre aspas, no Fantasyland, no Chile, só para vocês saberem mais ou menos, é uma atração radical, muito divertida, como vocês estão vendo aí nas imagens que a gente está colocando para vocês. E a Cowboyland, gente, ela vai ali próximo do Teatro de Madagascar, um pouquinho mais para frente, até a entrada da Vila Germânica, mais ou menos ali, até também quase a Praça de Eventos, é uma área bem grande, né? É bem extensa, que eles estão deixando com essa cara toda nova por ali. Isso, e agora a gente vai começar a falar das obras, então, ali na Cowboyland, na área da Vila Indígena, logo ali perto da Praça de Eventos, a gente achou que aquela área toda ia sair, mas não, o parque manteve, eles só refizeram, obviamente, a pintura, deixaram com uma cara melhor e trocaram o piso para manter o padrão da Cowboyland, tanto em piso quanto em paisagismo. Bom, e ali próximo da principal Praça de Alimentação que tem no Beto Carreira, eles também instalaram alguns pergolados, vão colocar mesas e cadeiras, acho que para as pessoas poderem consumir ali comidas, bebidas. E é legal que eles estão colocando bastante pontos de sombra assim no parque espalhados, principalmente ali na Cowboyland, porque precisa, né, ali, ter um sol do caramba. É, um leitoral também, né? É, então, precisa. Aí eles também colocaram alguma novidade ali no Rebuliço, que é o quê? É um armário. Antes você tinha que deixar os seus objetos em cestinhas no chão, mas agora quando você vai entrar, você coloca nesse armário e quando você vai sair, você retira pelo outro lado. Isso é bom, porque aí evita qualquer coisa de outra pessoa pegar. Mal intencionados eles estão em qualquer lugar, né? Às vezes tem confusão, assim, sem querer pegar uma mala parecida, mas infelizmente teve um caso recente que até viralizou no TikTok, que infelizmente pegaram a mala de outra pessoa que estava na Big Tower andando, a pessoa saiu e pegou a mala dela. Então, assim, sacanagem, né? Mas infelizmente acontece essas coisas e o parque colocando isso, gente, é claro, não é pago, tá? É o valor ali já, só de colocar mesmo e retirar do outro lado de graça. É, que é só enquanto você está utilizando mesmo a atração, né? É, então eu acho que depois que dando certo no Rebuliço, vai aparecer na Big Tower, vai aparecer na Fire Reap e em outras atrações radicais do parque que você não pode levar nada. Bom, para você que, de repente, vai visitar o Beto agora nos próximos meses, a Fire Reap voltou a funcionar normalmente, no outro vídeo ela ainda estava fechada para umas reformas e as primeiras coisas que a gente viu aparecer depois desse retorno foi o piso, né? Que deu uma pequena mudada. Sim, exatamente. Eles colocaram ali uma tinta que tem um tom meio terroso, né? Lembra ali um vermelho também, então ela ganhou esse novo piso, essa nova cor por ali. Isso, e aí dentro ali daquele logo da Fire, onde tinha aquela fila em círculos, foi retirado também, virou um jardim, porque como a gente falou para vocês, o lago está sendo aterrado. Então em breve a gente deve ver aquela fila começar a ser estendida para dentro do lago também, porque está precisando já estender essa fila da Fire e reorganizar melhor. Então lembra que a gente citou isso no vídeo antes de começar a acontecer e aí começou a acontecer mesmo, então acertamos, esse foi um robô. Nesse a gente acertou. Então vamos ver até onde vai aquela fila ali dentro. Sim, é uma pena que perde o lago ali, né? Que tinha aquela vista bem bonita, mas pelo menos ajuda ali na questão da fila, não fica mais espalhada pelo parque. E agora a gente vai lá para o zoo do Beto Carreiro, que também teve mudanças por lá, começando pelo recinto das girafas, que eles colocaram um novo recinto, ele está praticamente finalizado, falta pouco ali, né? Sim, no fundo, lá onde estava aquele monte de pedra sendo construída, no final é uma cachoeira, né? que vai ficar ali para esconder, entre aspas, a casa das girafas que fica atrás. Logo ali do lado também, onde tinha os outros recintos antigos que eles retiraram para utilizar metade daquele espaço para esse recinto das girafas, mas ainda sobrou um pouco ali, que seria, na verdade, onde tinha o hipopótamo, ou alguns outros animais, que confesso que eu não lembro quais todos eram por ali. E aí dá para ver melhor o teatro de Madagascar, eles estão começando a mexer, não sei se só vão, de repente, tirar e colocar algum paisagismo ou se vão utilizar aquele espaço para, de repente, um outro recinto grandão que vai entrar por ali. Como a gente comentou no vídeo dos rumores, o zoológico, teoricamente, vai se tornar uma área temática da África com animais da África. Então, a gente vai começar a descobrir a partir desse momento que esse recinto foi reformado. Essa mudança veio ou não, né? E outra mudança também aparente ali no parque são as placas de comunicação das atrações, inclusive, várias delas ganharam aquele relógio, né? Indicando o tempo de fila. A identidade visual também ficou bem lúdica, eu achei. Ficou bem legal, gente. Assim, lá na área infantil ficou bem bonitinho. As placas aí, a roda é gigante e as xícaras ganharam o tempo ali de fila, mais ou menos, bem na entrada da atração. A Star Mountain também recebeu isso recentemente, o Rebuliço. Então, eu acho bem legal. É um ponto positivo aí pro parque reformar essas coisas porque faz total diferença. Porque, gente, no celular você tem um aplicativo com tempo de fila, mas nem todo mundo sabe disso. Então, quando você chega ali... Poucas pessoas utilizam. É, bate ali na cara, bate a cara, entre aspas, né? Gente, você olha ali no relógio. Olha de cara, isso. Olha de cara, 5 minutos, 20, 30, você sabe o quanto tempo vai perder ali naquela fila. Agora, a gente vai lá pra área de Hot Wheels, onde tinha aquela atração paga à parte, que era a atração do Kart, que ele fica ali de costas pra Fire Reap também. E já tem algum tempo que essa atração tá fechada, parada, e a gente ainda não sabe se eles estão fazendo algum reparo por ali, se de repente eles vão retirar essa atração de vez. É, não tá tendo nenhuma obra. Tem algumas coisas ali que parecem que foram retiradas ou que caíram, mas eu acho que foi coisa do mau tempo mesmo que de repente derrubou. E ela não tava na lista de atrações programadas pra parar, tá, gente? Então, isso que eu tô achando curioso, pra ver, de repente, eles podem utilizar aquele espaço ali pra alguma outra coisa no futuro. Eu queria tanto que entrasse uma atração nova ali, alguma coisa infantil, familiar, pra ficar... Que todo mundo pudesse isso. É, mesmo uma atração paga à parte não faz falta pra mim, não. Ah, não. O Kart, eu acho que o Kart é uma atração que não me faz falta também. Pode entrar outra coisa mais legal. Até mais, tchau. Vá com Deus. E agora a gente vai lá pra área da Nerf, que é a nova área lá do Beto Carreiro, que ainda não foi inaugurada, caso você não saiba. E essa área tá passando aí por... Obras? Obras, não reformas. Me fugiu. Exatamente. A gente fala tudo de reforma que me fugiu da cabeça. Tá passando por obras. Essas obras estão praticamente ali chegando no final. Acho que eu diria que tem uns 80% eu procuro ali. E o parque fez esse favor pra gente de baixar um pouco ali a altura dos tapumes. Então muita gente consegue ver. Inclusive, se você é fã, seguidor, se tu me ama, manda foto pra gente quando vocês estiverem lá no Beto Carreiro. Que a gente postar por aqui, enfim, pra gente ficar para aí das atualizações. Não precisa mais subir lá na Star Mountain pra tirar foto lá do alto. É, exatamente. Porque antes, gente, era essa sofrência, tinha que ir na Star Mountain pra bater foto de lá de cima. Tá tudo muito mais fácil agora e dá pra ver de outros ângulos, gente. Tá ficando muito legal. Primeiramente, assim, toda a área agora tá praticamente tematizada. O Disco Coaster, que é uma das novas atrações, é a maior nova atração que o parque tá trazendo, que ele é um disco que gira em 360 e passa por esse trilho bem grandão que aí tem mais ou menos ser 100 metros de trilhos. É bem legal. E aí, o que acontece? Os lançadores, os galões temáticos vão ficar ali embaixo, as torres, a estação, tá basicamente quase tudo pronto. Então, visualmente, ficou muito imponente, né? Ali vai ser a primeira entrada da área que você vai passar embaixo dele. é o grande pórtico aí da Nerf. Inclusive, eu vejo muita gente comentando, quando bate e olhando naquela atração, fala, nossa, é uma nova montanha-russa. Isso é legal de você explicar também, que não vai ser uma montanha-russa, é uma atração diferente. Ele é um ride, na verdade, tá, gente? Ele é chamado de Disco Coaster, porque é a versão do Disco que a gente tem aqui no Brasil, aos montes, tanto assim, o original da Zamperla que tem lá no Playcenter Family, como nos parques itinerantes que são fabricados aqui no Brasil. É tudo Disco. Só que esse, gente, como ele tem uma colina no meio, vai, anda muito mais, ele é considerado um Disco Coaster, mas ele não chega a ser uma montanha-russa propriamente edita. Não, não mesmo. Na verdade, isso é uma briga que tem no mundo dos parques, porque tem gente que considera, tem gente que não considera, os parques consideram, outros não, então fica essa treta aí todo mundo discutir no Brasil. Eu não considero, gente. É uma atração. Vou com o fabricante, inclusive. É, mas então é isso. Então, essa parte ali, inclusive, o lago do lado dele, na verdade, que vai ficar mais ou menos embaixo de uma das partes, já está praticamente todo concretado e aquele efeito, na verdade, de Splash, que a gente vê em alguns parques que tem o Disco Coaster, provavelmente vai acontecer ali no Beto Cadeira também, porque esse lago, ele está todo sendo concretado para ele ser mais controlado no nível, porque vamos supor, se fosse um lago comum, se subisse muito o nível, ele ia fechar esse efeito de Splash e quando o Disco passa, ele joga água, o que dá um efeito muito legal, né? Sim, fica muito bonito e também para a atração também acaba complementando ela, né? Sim. E a gente falando aí dessas mudanças dentro dessa obra, é muito legal de ver tudo surgindo, né? ganhando novas cores, o piso ali também tomando forma e na atração Water Mania que fica bem ali, tipo no meio, né? É no meio da área, é praticamente no meio da área. A gente também vê essas coisas surgindo, tanto na fila, por exemplo, no piso ali no teto dela já está bem aparente ali que já estão refinando, né? Finalizando quase. Está muito legal, onde vai ser a fila também do disco já está com as temáticas e cores vermelhas, tem aquelas torres, torres entre aspas, tá gente? Antenas que tem ao fundo naquele galpão. Gente, está tudo muito legal, muito colorido. Eu achei que está ficando melhor do que no projeto, porque no projeto parecia que ia ter muito cor amarelo, vermelho e azul, só que ali está dando muito, está quebrando esse visual, entendeu? Então assim, como está tudo ornando muito legal, tem partes em vermelho, tem partes em verde que dá uma quebrada, uma parte branca, uma parte azul, o piso está todo coloridinho nessas cores também e a parte em frente ao portal da escuridão, onde não vai ser a área da Nerf, mas vai ser uma praça para interligar com a Nerf também já está andando bastante, já está chegando perto do final. Então eu acredito que ainda não dá para ver as obras dentro do restaurante das lojas como estão, mas por ser coberto eu acho que vai ser uma coisa meio rápida. Então eu acho que a Nerf vai ser entregue sim até o final de junho e julho, pelo menos no quesito obras para depois abrir ali no início do segundo semestre que deve ser em agosto, mais ou menos isso que a gente está imaginando, né? Então está próximo, finalmente vai abrir essa área, né? Finalmente, a gente espera estar presente nesse dia importante, inclusive, e eu fico muito curioso para saber como vai ficar a área, porque é uma coisa muito nova não só aqui no Beto Carreiro, mas no mundo, né? Não tem uma área da Nerf em nenhum lugar. Exatamente, então a gente está bem ansioso se começarem a treinar os funcionários, vocês que estão aí nos assistindo, está lá no Beto Carreiro, manda vídeo para a gente, tá, gente? Filma para a gente. Pelo Instagram, exatamente esse aqui, manda, filma para a gente conseguir. Tome em pé deitado em 1080p, aqueles que pedem um monte de coisa. HD, 4K, brincadeira. O jeito que você conseguir, manda para a gente. Por favor, então, tá? Então essas foram as atualizações de hoje do Beto Carreiro, é mais principalmente aí para ver, porque tem muita gente ansiosa por essa área da Nerf que está chegando lá bem pertinho para a gente conseguir experimentar, tá bom? Então é isso, gente, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no nosso canal, dá essa força para a gente. Os recados estão dados, hein? Considere também se tornar um membro aqui do nosso canal, se tornar um patrocinador, seu nome vai aparecer aqui do nosso lado no final do vídeo, tem outros benefícios, clicar em seja membro. Então tá bom, gente, beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.